Demorou? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá que tem piada. A minha última piada antes das férias. Ei, tem que ser boa, hein? É de férias? Conta aí pra gente. Você, Marquinho? Vamos ver. Olha só, gente, três pedreiros saíram de férias. Os três pedreiros saíram de férias e foram pra praia pela primeira vez. O primeiro deles chegou lá na praia e falou, nossa, quanta água. Aí o outro, meu Deus, quanta areia. Aí o terceiro falou, gente, é melhor a gente ir embora antes que alguém chegue com cimento, viu? E aí? Alguém riu? Tão sérios, parece que estão num velório. Gente, é pra rir, é piada. Ah, é muito boa. É. Tem mais uma ou não? Não. Não tem. Não tem mais uma. Aliás, eu vou contar um segredo. Eu falei isso no link e não revelei. Sabe por que a Demorou não arruma namorado? Quando chega um pretendente perto dela, ela fala assim, vem aqui, meu amor, que eu vou te contar umas piadas. Aí eles, ó, saem correndo. Vixe! Por isso que não dá certo, né? Por isso que não dá certo. A gente vai terminar o programa juntos. Ah, juntos e Shalonau. Juntos e Shalonau. Porque segunda, olha só, eu espero que vocês tenham gostado do Bem na Hora dessa sexta. Eu vou liberar a Demorou pra ela curtir o final de semana dela. Faça isso mesmo também na sua casa e na sua família. Aproveite pra se desligar um pouco do relógio, viu? Da internet, pra descansar e fazer aquilo que te faz bem. Na segunda-feira, o Hernandes tá de volta falando sobre um assunto que deixa muita gente de cabelo em pé, que é a procura por emprego. Mas a notícia é boa. Tem uma gráfica aqui de Arasatuba, Demorou, que tá imprimindo currículos de graça pra quem está sem trabalho. Você viu? Isso é assunto pra segunda-feira. Segunda-feira. Boa tarde. Beijo, até julho. Aproveite, ela vai voltar mais bonita ainda. Vocês vão ver. Vem aí, Andréa Mello com SBT Interior, primeira edição. Beijo, ótimo final de semana pra vocês.